Eu ouvi o Pelé jogar em Cuiabá, eu era menino ainda. Depois eu ainda vi um jogo aqui da Ferroviária de Araraquara. E depois passamos a conviver. Ele foi ministro de esporte no governo do Fernando Henrique Cardoso. E queria fazer a Lei Pelé, que acabou sendo feita. E a gente, então, tem grandes recordações daquele período. Hoje, quando algum visitante estrangeiro vai ao meu gabinete e vêem lá tantas fotos e camisas do Pelé, eles perguntam, mas por quê? Eu digo, eu sou colega dele, eu fui colega dele. Eles querem me descobrir no time. Mas eu fui colega dele no Ministério do Fernando Henrique Cardoso. E ele era sempre, como vocês sabem, muito respeitoso para com as pessoas. Eu lembro que quando a gente estava finalizando o projeto da Lei Pelé, lá no gabinete, eu era sub-chefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, ele foi lá pessoalmente para discutir detalhes, mudança de redação. E depois foi lá para o setor de datilografia. E ele começou a conversar com as pessoas e tudo. E aí um servidor da casa disse a ele, mas, ministro, eu gosto muito do senhor, o senhor é muito simpático, o senhor já me fez sofrer muito. Aí ele disse, foi, é, porque eu era torcedor do Botafogo, e toda vez que eu tinha Santos e Botafogo, eu sofria muito com o senhor. Ele disse, ah, mas naquela época a gente tinha uma boa equipe, como temos agora com vocês aqui? Sempre uma palavra de elevação e de simpatia com as pessoas. Eu guardo as melhores recordações de todo esse período, e por isso isso é questão de vir aqui nesse momento de estudar.